Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, Claudinha? Olá, meus queridos. Continuamos, então, voltamos ao nosso livrinho Vida Feliz. Depois de comentarmos outros livros de Joana de Ângeles em função do Natal, hoje na lição 183 e do livrinho Vida Feliz, né? Vamos ver o que Joana nos fala. Desculpa sinceramente a ignorância dominante. Não espere justificação do outro, o teu ofensor. Supera os ingredientes indigestos da agressão dele e mantente bem, buscando esquecer de fato a ocorrência má. Quem guarda mágoas intoxica-se com os miasmas que elas exalam. O agressor está muito desequilibrado e necessita da medicação da bondade para recuperar-se. Perdeu a lucidez e por isto agride. Concede-lhe a oportunidade que ele não te dá. É sempre mais confortável a posição de quem é generoso. Melhor que sejas tu, doador, significando que já conseguiste o que ao teu próximo falta. Olha que lição. Não é fácil, né Claudinha? Às vezes é fácil a gente ler aqui, tentar exercitar isso aqui é mais complicado, porque exige disciplina. E de que forma que a gente exercita? Através do que? Quando chega o agressor, você tem que, às vezes, dar um passo para trás e não reagir. E é ruim, porque a gente, quem tem, todos nós ainda, temos orgulho, muitas vezes nós somos atingidos no nosso orgulho, somos atingidos nos nossos pontos fracos. Porque o agressor, quando ele vem, ele está magoado, ele vai com tudo. E aí, como agir? Aprender a perdoar. Jesus nos convida ao perdão, sempre. 70 vezes, 7 vezes. Não é fácil falar? É mais fácil falar do que fazer, com certeza. Estamos aqui em exercício. Então, vamos passar por situações que nos auxiliem a aprender a perdoar. Então, cada situação, vamos enxergar como um exercício. Nossa, vamos fazer esse exercício de perdão. De quando o agressor chegar até nós, a gente não reaja. Não reaja do mesmo jeito que ele, porque nós vamos estar numa disputa que não vai chegar a nenhum lugar. E como Claudinha falou ali, no passado, nós já temos um pouquinho essa sementinha. Por quê? Por que nós estamos nessa sementinha? Porque nós já estamos aqui. Nós estamos estudando, lendo. Todos nós que estamos aqui nesse programa, participando, já tem uma sementinha aí. A gente precisa fazer essa sementinha frutificar, crescer. Com isso, exercitando em nós o perdão, o amor, nas pequenas coisas. Comecemos no pequeno e, aos poucos, nós vamos chegando e ampliando até que um dia não haja, não virar, nós não sentiremos mais a ofensa. Por quê? Porque nós vamos olhar para aquele irmão que nos agride como um ser que está precisando de carinho, de cuidado, de atenção e de amor, como Jesus nos ensina. Perfeito, perfeito. E é o que Joana nos fala aqui. E que a gente poderia treinar para exercitar isso aqui, né? Concede-lhe ao agressor a oportunidade que ele não te dá. Olha só. Se a gente conseguir fazer isso, dá a oportunidade para aquele que está nos agredindo, aquela que nós gostaríamos que ele nos desse, que é ficarmos calmos, ficarmos, não revidarmos, não reagirmos e matar ali o problema, deixar o problema se esvair ali, não carregando magos. Se nós conseguirmos fazer isso, treinarmos, é com treinamento. Joana nos fala isso ao longo dessas lições. Treinemos para que nós mesmos não nos prejudiquemos, seja física, seja emocional, seja espiritualmente. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.